Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e novamente trazendo para vocês mais uma gameplay do jogo Apex Legends versão mobile. Lembrando, mais uma vez, o jogo se encontra em fase de beta teste fechada e está disponível na América Latina para a Colômbia, Peru e também México. Então esses três países foram selecionados para receber o beta teste. Tem como jogar M2? Tem como jogar. Vou deixar o link para download na descrição do APK e OBB. É necessário utilizar VPN desses três países para vocês conseguirem acesso, tá bom? Ah, M2, quando que vai sair o jogo na versão global, a versão final, uma beta para o Brasil? Não sei, galera. Ainda não tem data correta para o lançamento do jogo ou uma beta para o Brasil. Eu sei que vai ter mais uma beta lá no Egito, a próxima, né? Mas para o Brasil, sem informações, tá bom? Hoje vou jogar o modo Team Deathmate TDM. Sim, o Apex Legends Mobile também tem o modo TDM. E galera, é sensacional. Gostei demais de jogar esse modo e vocês também, acredito eu, vão gostar. Tá aqui TDM. São dois modos. Na verdade, tem o TDM e tem o Arena. O Arena é onde vocês começam com uma pistola e vocês vão ali enfrentando o time adversário e vão ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro, na outra rodada vocês conseguem comprar armamentos mais poderosos. Então, vamos jogar primeiro o TDM, que é o mata-mata normal, e depois vamos jogar o modo Arena. Dar o playzinho aqui. Lembrando, tá? É o FPP, esse modo. O Battle Royale tem o modo terceira pessoa e primeira pessoa, e o TDM é somente primeira pessoa, pelo que eu vi aqui. Vamos lá, vamos startar. O jogo tá muito bonito, tá muito fiel à versão de console IPC do Apex Legends. Deixa eu aumentar um pouco o som, que o bicho vai pegar, hein. Agora, eu demorei um pouco para ajustar minha sensibilidade. Ainda estou ajustando, porque vem, sabe, bem complicada a sensibilidade aqui. E eu tô quase chegando na sensibilidade perfeita, né. A sense perfeita. Jogar de... Vai pegar todo mundo? Ah, piquei. Vamos de voltar. Bora lá. Deixar na pé, mano. Bom, queria pegar o Bangalore. Beleza. Ele é bom. Ele é tanque, né. Ó. Aqui vocês podem escolher os tipos de armamento que vocês querem jogar, o TDM. Tá bom? Eu vou de Assault to Rife, vou pegar a Flatline, mano. Eu gosto da Flatline. O jogo tá muito bonito, cara. Cê é louco. E esse mata-mata aqui é pegado. Tô falando pra vocês, hein. Confia na cauda M2, porque isso aqui é muito bom, cara. É trocação insana. Dá pra ensabuar legal. E vamos ver. Vai começar, hein. Acabou. Toma. Acertei um carinha lá. Tomei já, empada. Nossa. Toma. Toma. Fica neném. Fica neném. Fica neném. Passou. Mais um. Tô falando que isso aqui é pegado. Corre, corre, meu tio. Ah. Tomei uma lapada no... Tomei uma pedrada, velho. Não deu pra correr. Nem os endefes... Eu tô em defesa. Esqueci, mano. Usar a habilidade dele. Esqueci. Teu mano de sniper chato, hein. Matando geral aqui, ó. Ó. Tô com cara snipando aqui. Ali, ó. Ali, ó. Morre, miserável. Morre, miserável. Morreu. Tô muito ruim, velho. Tô muito ruim. Não, escudinho. Tô com shield. Recharging minhas chato. Reloando. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Assistência. Reloando. Uhul. Corre, mano. Reloando. Reloando. Thermite. Reloando. Nossa. Levei. Acho que... Levei um e fui junto, hein. Eu acho que tinha três caras ali, velho. Moça, mano. Vai ficar um drop bem aqui. Cai, cai, drop. Cai logo, drop. Pega a arma boa. Rápido, rápido, rápido. Abre logo. Boa. Aí sim. Nossa, os humanos ali. Matei. Ah! Matei também. Boa, garoto. Jogou demais. Outra arma. Testei. Toma essa manadinha aí, ó. Toma. 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 Toma, meu irmão. Vamos que vamos que é pegada, hein? O filme jogou muito. Ah, meu irmão. Champion M2Games. Quantas que eu fiz, velho? Fiz bastante, hein? Vou pular aqui. Pula logo. Passa logo. Aí, fiz só nove. Caraca, o maluco ali, o China ali é bom, hein, mano? 10 barra 1, China. Caraca, mano. Você é louco. Jogou nice. O China... Rapaz, o China joga muito esse game aqui. Você não tem noção, cara. Eu acho que não é China. Eu acho que é japonês. Eu acho que aquilo ali é japonês, cara. Eu acho que é japonês. Não sei. Mas, caraca, os caras jogam muito, mano. Jogam muito. Agora, eu vou jogar o próximo modo. Muito bom, galera. Você não tem noção de como isso aqui é bom demais, mano. Muito bom. Uma pena que esse jogo não é tão popular aqui no Brasil. Espero que ele fique popular quando lançar a versão mobile. Vamos jogar agora o outro modo. O outro é o Arena. Arena. Vou mostrar como é que funciona. Vocês vão ver. Vou startar aqui. Começou com a pistolinha. Aí, conforme vai o decorrer da partida, vocês vão... O player vai ganhando mais dinheiro. E vai comprando armamentos melhores. Bora lá. Startar a partida. Está achando players. Muito bom, cara. Fora o Barrel Royale também, que é muito legal. Esse modo TDM também é interessante. A partida foi um pouco curta. 30 kills, sim. Mas, de repente, eles devem aumentar um pouco mais para frente. Para frente. Colocar mais coisas. Vou ser sincero. Estou gostando de jogar isso aqui, hein. Estou gostando demais, cara. Muito bom. Arena. Mercado. Bora lá. É pegada. É pegada. É pegada. Pegar uns caras ensabuados aqui vai ser ruim de derrubar os meninos, hein. Ó, vou de... Quem vai escolher primeiro? Hum, mano. Eu sou o último a escolher? Caraca, mano. Ai, feou. Não pega a Bangalore, não. Não, a Bangalore, não. Ah, tá bom. Vou de Lifeline, mesmo. Ela é boa aqui. Ela é a médica do time, né. Eu gosto da Bangalore, mano. Aquela fumacinha dela que ela joga. Dá para atrapalhar os caras para caramba. Atrapalha bem, hein. Bora lá. Tem que jogar na... Aqui tem que jogar no talento, porque se cair já era, né, mano. Não tem como. Volta só no segundo ou no outro round. Bora lá. Nossa, cara. Estou com 18 kills. Tá. Nossa, o maluco está com 120 kills. Caraca, o maluco é aliviciado, hein. Aí vai dar ruim, hein. Round 1. Ah, tá vendo? Começa com a pistola. Tá. Tem essa. Vou pegar essa aqui. Pistolinha. Jogar o fino do fino agora. Bora lá, time. Nossa, snipada já. Ai, ai, ai. Morri muito. Toma. Fica abaixando a subida toda hora aí. Ah, bobão. Faz isso para mim, por favor. Bobão. Bobão. Toma. Vai lá. Fica abaixando e subindo aí toda hora, hein, bobão. O cara toda hora abaixando e subindo. Beleza. Tomou só um estouro de pistolinha. Bora lá, mano. É nóis. Vou caçar. Então vamos. Tem que jogar no safe, velho. Aumentar o som de novo, que baixei o som, né? Deixa eu escutar o som do jogo. É isso. Eu não rushava, velho. Vou esperar. Gostei desse mod aqui, velho. É bom. Muito bom, mano. É bom. Tá boa, tá boa, tá boa, ah, subiu. Sai de mente, sai de mente. Ah não, cara, me atrapalhou, véi. Mata aí, time. Eu derrubei ele? Me salve agora também. Boa. Atrapalhou pra caramba, véi. Atrapalhou pra caramba. Não tô vendo. Ah, tá costa, 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 costa. Tá costa. Nossa. Clutch. M2 Games, clutch. É nóis, velho. Vamos. Aí, mano. Que isso? É aulas. Confia, velho. Confia. Confia, o mercadinho aqui, ó. Vou comprar umas... Umas granadinha. Bora. Já vou tacar na cabeça dos caras, véi. Já vou com ela na mão, já, ó. Cadê ele? Cadê ele? E para com isso, filhão. Magulha aí de ficar baixando, subindo da hora. Tá em choque? Ah, Shotgun. Morri pra 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 Shotgun. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto, tá morto, gente Boa! Aí, mano! Caraca, velho, pegado demais, mano! Caraca, o Monco só ensabuado, hein? O Monco puxou a Shotgun ali na... Aí, nervoso, hein? Puxar uma Shotgun, será que eu vou dar bom? Puxar uma Shotgun. Puxar uma Shotgun, mano, não é humilde, hein? Acho que agora eu vou perder. Se botar, a cara vai tomar uma. Só uma ali, ó. Ele vem de novo. Não pegou! De novo. Vai. Toma! 145. Já foi. Volta mais não. Duvido se ele voltar... Se ele voltar, ele morre. Se ele voltar, ele morre. Toma! Ah, caí! Pô, não derruba com um tiro só. É, deu ruim pra nós essa. Vale a pena não, Shotgun não. Não derruba com um tiro. Tá aí, ela tá sozinha, mano. Perdemos essa. Perdemos, perdemos. Vale não, mano. É... Não derruba com um tiro só, tá ligado? Será que eu vou matar os três? Vamos ver. Ih, tá só cãoinho. Tem não, hein? Duas munições na bala. Ah, meu irmão. Aí você vai... Só se derrubar um, cara. Bem... Tá sujeira, hein? Ó. Ah, explotou. Boa, garoto. Morreu, easy. Morreu. Morreu, morreu. Morreu. Ih! Foi jantado. Vou puxar sniper, não. Não é eficiente, não. Nem um pouco aqui. No BR pode ser. Mas aqui não, não. Vou puxar essa aqui mesmo. Tá muito boa. Vambora lá. Bem melhor essa aqui. Granadinha, hein? Ganadinha, hein? Ai, eu morri. Ai, ai, a porta! Ah! Meu Deus, velho. Para, velho, de espotar! Come on, come on. Granadinha! Come on, reload them! Got company. They're not here to sell me chickens. Faster, faster, faster! Reload them! Reload them! Oh, Luke. Alguém está passando into our safe space. Reload them! Reload them! Hmm, vou pegar os dois costas. Tem que me ouvir, não. Eles têm company. And they're not here to sell me chickens. They have it! I'm out! Round 2. Contact with our staff. Reload them! Charging up my shields. Reload them! They're not in contact with target. Danger close. Reload them! We may be spotted near me. Just giving my shields a recharge. Heard that. Reload them! Solid copy. Mata, 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 mata! Fetching myself up a bit. Mata, teammate! Ah, não, velho. Mata o cara, velho. Meu Deus, velho. Reload them! Mata o cara, velho. Ah, mano. Meu Deus. Ah, não, velho. Meu Deus. O cara tá... Nossa, teammate. Meu Deus. Aí você me ferra, velho. Ah, não, mano. O tigrinha, velho. Aí não, bizonho. Bizonho. Opa, caraca, hein. Você é louco. Faz isso não, mano. Deu-me livre. O cara costa, o maluco. Não matou o cara, velho. Vou pro outro lado. Os caras estão tudo ali, vindo direto. Quer ver? Vou fazer uma granada lá dentro, mano. Por aqui, ó. Eles estão vindo tudo pela esquerda. Tudo da hora. Ó. 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 Falando, ó. Aço ali um. Caraca, eu derrubou os dois. Meu Deus. Ah, não, mano. Meu time tá de sacanagem, velho. Ai, meu time tá de sacanagem. Meu Deus do céu, time. Cês tão de brincadeira comigo? Vou deixar os caras virar. Pô, velho. Vou deixando os caras virar, mano. Meu Deus. Vou ter que ficar aqui, mano. Meu time tá molhando muito. Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Aqui, backpack nada não, mano. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Pô. Mano, eu vou o dois, velho. Ei, amigos. Esse dois não está com nós. Nossa senhora, mano. Caiu. Agora já era. Acho que deu ruim. Caiu e perdi. Pula aqui, um pra me healar, velho. Pula um pra me healar. Pula um pra me healar. Ô, tá parado ali, velho. Pula aqui, velho. Vamos levantar. Ah, morremos. Caiu, mano. Meu Deus, mano. Ai, que time que eu peguei, mano. Meu amigo. Olha o time que eu peguei. Ah, não. Joguei muito. Nadei, nadei, nadei. Morri na praia, velho. Não dá, não. 8 barra 4 que eu fiz. Ah, não, velho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Muito bom, cara. Os dois modos. Muito pegado. Isso aqui, então, foi o mais pegado ainda. Os caras de lá sabem jogar. Os caras estão jogando bem, ó. Beleza? Então é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. O que ela posta pra M2Games. Até a próxima. E fui. Falou. Muito obrigado.